Fala galera, olha essa novidade aqui do Fortnite Olha o Hamilton aí Pra quem curte o Hamilton Botar a skin dele no jogo Vamos dar uma olhadinha de leve aqui Vamos ver o que aparece aqui, as opções O cachorrinho dele Botar ele com armadura Dois tipos de espada Ah, também tem a O cachorro dele numa prancha A skin A skin da roupa, né Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa diferente Olha o cachorrinho dele, vamos ver Ah, o cachorrinho dele atrás Entendeu, então é isso Edwene também separado Os acessórios E juntos Né, acho que São Você pode pegar o Lewis Hamilton Separadamente Ou você pode pegar ele com a skin aqui Ou pegar outra Beleza? Pra quem curte o Fórmula 1 Pra quem curte o Hamilton Beleza? Então, vídeos em curto Só pra mostrar que ele também está no Fortnite Vamos ver quando é que eles vão colocar o Verstappen e outros pilotos aí Né Então é isso Espero que você tenha gostado Um forte abraço E até a próxima Leonardo Albergaria Conheça os meus novos canais Quer dicas de filmes e de séries? Me siga no Tik Tok E também no Instagram E também no Instagram O que é esse vídeo atrás da infância?